Chegou a hora de você fazer a sua escolha, Cronos ou Kairós? O que será que isso quer dizer? Que tipos de tempo são esses? E por que a gente relaciona com aquela cena de escolha do filme Matrix? Cronos ou Saturno é o senhor do tempo Que lhe engole aquele do piloto automático Ele é burocrático, tirano, estressante Sabe quando você fala que está sem tempo? É a personificação desse Deus que está te engolindo Você tem essa dificuldade de planejamento? Fica muito no tempo cronológico? Sabe quem é o senhor do seu tempo? Mas e o Kairós? Kairós é o tempo das oportunidades Dos movimentos, criação Aquele do momento certo Esse Deus é representado com asas nos pés, nos ombros Ele é dinâmico Ele é muito rápido Então, para você agarrar essa oportunidade Você tem que pegar esse tempo pelos seus cabelos Lembrando que ele só tem cabelo na frente Uma franja E é por isso que eu associei esses deuses da mitologia Com as pílulas de Matrix Lembrando que o azul seria pertencente ao tempo de Kronos E a vermelha ao tempo de Kairós Quem não quer perder a oportunidade E se você tem sonhos para tirar a gaveta Venha para o nosso laboratório Esperamos vocês Gratidão!